Atenção, brasiliense! As agências do BRB voltam a atender o público no horário normal, das 11 da manhã às 4 da tarde, a partir de segunda-feira, dia 22. Mudança vale também para as agências dos shoppings e a única exceção são as agências localizadas dentro dos fóruns. Nesses casos, o horário é entre meio-dia e 5 da tarde. O BRB informa que as medidas para a proteção de clientes e empregados contra o coronavírus estão mantidas e lembra que os canais digitais para serviços e informações continuam à disposição dos clientes.